Sol Mais do solo Salto de terças, intercalar e semi-encocher Sempre baseado em óleo 7+, então parte 1 E tudo subindo em terças Terças e tercinhas Só para o modo Padrão Própria escala Próprio desenho, só shape de escala 3 natas para o corte, padrão de cestina E fuso Dois padrões Padrão 1 Padrão 2 Padrão 1 Padrão 1 Oof.